Chegamos ao momento final para a decisão do goleiraço Gera Jr. Temos o jogo contra o Furacão e depois o último dia da janela de transferências. Antes de assistir o vídeo já comenta aí embaixo, vocês acham que ele vai acertar com o Sevilha? Ou de repente ele vai decidir ficar com o Flamengo? É uma oferta tentadora, cara. O Sevilha é um grande time para se iniciar no futebol europeu. Fala aí, molecada. Vocês estão achando que eu estou de bobeira? Criei vergonha e atualizei o patch da equipe The Best. O Flamengo está com o seu novo manto sagrado. Pelo menos a gente pode fazer a última partida com essa nova camisa. Ou será que ele vai ficar, mano? É uma incógnita que a gente vai ter que definir hoje. Detona aí no like, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho. Me siga lá nas redes sociais que é só o Instagram, mano. Eu não mexo muito no Twitter, por enquanto. Mas segue lá no Insta e seja membro. Por apenas R$ 4,99 é o plano Geração Gamer Nático. Para você entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp. Autoriza o Juizão. Bola rolando contra o Furacão. Primeira chegada é do rubro negro carioca. O Isla levantou para o Pedro. E o Pedro levantou para o gol, mano. Bem longe do gol. E olha o Bisoli na cara do Getúlio. O Ramos Júnior faz a defesa. Gera Júnior é o nome da fera. Queima a roupa com o Bisoli. Para manter 0x0 no placar. Renato Kaiser. Renato Kaiser não. Hoje não, mano. Chegou ali, a gente fechou o ângulo. Eu nem quis dar o bote. Porque a gente estava muito bem posicionado. Olha só, não tinha como essa bola passar. Gera Júnior trabalhando bem na primeira partida. O jogo começa a ficar pegado. Olha a entrada ali, mano. Gabigol diz ter tomado uma cotovelada. O Juizão deu o amarelo para esse cara aí. E o Bisoli ficou de boa. Voltou com o Abner. Jogadores do Furacão na área. Cruzamento perigoso. Vem demais o Léo Pereira para o corte. Flamengo se mandando para o ataque. Um minuto de acréscimo. Tem falta para o Flamengo. O Gera Júnior vai para o ataque. Esse cara aí está reclamando. Toma mais o amarelo. Mas, cara, o time deles estão procurando. Realmente é o Gabigol. Já tomou duas pancadas na partida. E o Gera Júnior vai correr por ali. Vamos ver qual é. É o último lance da partida. Felipe Luiz levantou para o Gabi. Gabi rola para o pai. Olha o Gera Júnior. Soltou a pancada. Ela passa triscando a trave. Gera Júnior a cada dia que passa. Ele mostra que tem um poder de chute longo, cara. Sensacional. E ele está em busca de fazer o terceiro gol. E passar o Gabigol em gols no futebol europeu. No caso aí do Gera. É no futebol brasileiro mesmo. Vai acabar a partida. Já deu tempo, seu juiz. Cara, ele vai dar mais um ataque, hein? Dois minutos passaram dos acréscimos. Agora sim, fim de jogo. Flamengo e Furacão 0x0 no Maracanã. Com esse empate aí na vigésima terceira rodada, a gente segue na luta pelo título. Barramos ali o Furacão, que era o quarto colocado. Poderia nos passar, inclusive, em caso de vitória. 77 de over. Esse é o Gera há 19 anos. Chegamos, então, ao último dia da janela. E bora ver como está o Sevilha aí nas competições europeias. Conferindo a Liga dos Campeões. Aparentemente, o Sevilha não está nessa competição. Ele pode estar assim, cara. Na Europa League, que ele ganha direto. Vamos dar uma olhada também, né? Ele está assim, no Grupo D, com o Dinamo Moscou, o AEC, o ASS. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu acreditava que eles poderiam estar na Liga dos Campeões. Na Europa League é uma boa competição para iniciar aí no futebol europeu. Mas sei não, cara. Sei não. A La Liga começou agora. Apenas duas rodadas até o momento. Sevilha só tem dois empates. Não venceu, mas também não perdeu. Vou ser sincero com vocês. Eu iniciei esse vídeo com o pensamento quase que 100% de aceitar a oferta do Sevilha. Mas pelo futebol que eles estão jogando ali, deu uma certa desanimada. E a gente está aqui com o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Vamos pegar, inclusive, um time brasileiro, o Fortaleza. Eu acho que não é a hora, né, cara? Vamos acabar essa temporada aí no futebol brasileiro. Ver o nosso futuro. Aí sim a gente parte para a Europa. Seja para o Sevilha ou para outro time que possa aparecer aí no nosso radar. Não quero deixar ninguém tão eufórico, mas se liga, cara. Olha a grande notícia. Depois de uma super oferta aí para ir para um bom time do futebol europeu. Aí a gente tem a primeira oportunidade para começar como titular pela seleção brasileira. E é em jogo contra a poderosa Itália de Donnarumma. Maracanã, Rio de Janeiro, está aí, mano. Uma torcida com a cara de bunda. Mas vamos lá para o jogo. Gera Júnior um momento histórico para o nosso goleirão. Depois a gente vai ter que dar uma mudada nesse visual também. Há bom tempo que a gente está com o loirão cabeludão ali. Vamos lá, cara. Brasil e Itália é momento histórico para a carreira do nosso goleiro. Pode ser o início de uma carreira espetacular pela seleção brasileira. E ele pode ser o nosso goleiro da Copa de 2026. Autores, o árbitro tem bola rolando. Brasil e Itália. Gera Júnior com a camisa número 1. Já pedi essa bola, cara. Só para a gente sentir o clima de jogar pela seleção brasileira. E mostrar a nossa saída de bola, é claro. Desce a Itália aí com o Chiesa. Tem jogadores na área, os italianos chegaram. O Chiesa deu dois cortes, levantou. O Imobili estava chegando. Defesa corta, mas volta novamente. Pressão italiana nos minutos iniciais da partida. Barella tenta bater ali. Tentou, foi a assistência para o Imobili. Aí bola com o Gera Júnior. Ele tem tranquilidade, sai jogando com o Marquinhos, o capitão. Para o Xarau, o Luka. Volta com o Chiesa. Luka de novo. Levantamento, o Imobili. Guilherme Arana chega antes. E outra bola levantada era para o Imobili. Pelegrini pegou a sobra, mandou um canhão. Bugou, mano. Bugou, cara. O Gera Júnior nem se mexeu. Ah, para, mano. Dá mó raiva quando isso acontece. Vocês viram, né? Bugou. Ele pulou depois de três horas que a bola estava lá na frente. A gente já estava no comando de pular. Olha só que bizarro. Ah, para, mano. Na moral, não foi frango, cara. Molecada, não foi frango. Quem joga rumo de goleiro sabe que às vezes acontece alguma bizarrice dessa. O movimento deu delay, cara. Ó, ele pulou muito depois. Imobili novamente vai tentando ganhar essa bola e cavou uma falta para a Itália. É uma bola perigosa aí já na segunda etapa. Está preparado o Bernardeschi e também o Chiesa. Foi para a batida. Gera Júnior. E olha como está bugando, cara. A gente fez a defesa e ele ficou olhando antes de ir para a bola. Se tivesse um atacante ali, pegava. Aí devolve. Bernardeschi vai chegando para a linha de fundo. Olhou, tocou no Calabria. Não estava na banheira. Não estava. Voltou. Está valendo tudo. Pelegrini. Rede. Gol da Itália 2x0. E pedindo para a torcida brasileira se calar. Olha só o camisa 9. Cara, a gente não está bem no jogo. É verdade que o primeiro bugou. Mas essa bola aí dava para defender, Gera. Dava, cara. Nos melhores do tempo dele ali no Flamengo, ele pegava essa tranquilo. Belotti girou. Vai bater. Bateu. Militão na barreira ali. Afasta. Voltou com o Brasil. Acaba o jogo. 2x0. Lorenzo Pelegrini fez os dois gols a partir do camisa 9 italiano. E ficou claro, mano. Pesou, hein. Essa camisa pesou para o Gera Júnior na primeira partida. Sentimos aí a pressão de jogar pelo Brasil. De jogar no gol da seleção, cara. Mas vamos, né, velho. Vamos lá. Ele entrou no banco de reservas contra a Croácia. Era a segunda partida ali, na verdade, cara. E agora temos o Corinthians. E a notícia aí, ó. Gerenha Júnior não vai a lugar nenhum. Ele negou com veemência os rumores que o Flamengo se transferindo. Nossa, mano. Tinha rumores para ele se transferir para a Juve. A Juventus de Turinxera. A cara que vai pintar uma oferta oficial nos próximos dias. Jogo das maiores torcidas do país é no Maracanã. Bola está rolando. Vamos descer o pau, cara. Melhorar, tentar fazer de tudo aqui para não passar nada. E torcer para o ataque funcionar. Aí o Gustavo Silva tentou o toque para o Queiroz. Gerenha Júnior. Esse é o paredão que todos nós conhecemos. Não é aquele da estreia aí pela camisa da seleção brasileira. Muito longe disso, cara. Muito longe. Sentimos o peso, mas estamos mostrando que pela idade, cara, é normal isso acontecer. Ele vai dar a volta por cima lá no Brasil. Aqui o Roger Guedes. Bateu na barreira. Voltou. Ele briga. O Lázaro tira. O Flamengo respira. O Flamengo tentou dois lances seguidos. Essa aí é a segunda tentativa. Tabela sensacional. Troca de passes linda. E o Gabigol, como sempre, perdendo um caminhão de gols. Roger Guedes pegou. Vem trazendo a batida. Para fora. Perdeu essa chance. Sai de errada ali do Arão. Custou quase um gol para o Corinthians. Chegou, mandou. Que isso, pai? Que isso, pai? Que isso, pai? Olha o que o nosso paredão pegou. Essa veio no susto, mas eu estou falando. Sentimos aquela pressão pela seleção. É normal. É o primeiro jogo. Aqui no Flamengo ele já está acostumado a fechar o gol. Vem trazendo. Ninguém vai entrar na frente. Ninguém vai. Ninguém vai. Ele defendeu. Gerard Júnior tocou com a ponta da luva. Eu acho que tocou. Ou será que não? Ou será que não? Bateu para o gol. Gerard Júnior. Sensacional essa defesa. Fechando o gol, mano. Fechando. A melhor partida com certeza com a camisa do Flamengo. Igualando aquela do Vasco que a gente pegou demais também pelo Flamengo. A gente já jogou pelo Vasco, mas era defendendo o Mengão contra o Vascão. Aqui o Corinthians desce. Jô levanta. Michael corta. Jô tabelou com o Adson. Olha o Roger Guedes. Olha a facilidade que o Corinthians encontra na defesa do Flamengo. Milagre de novo. Gerard Júnior. O paredaço do Mengão. Eu vou te falar que defesa foi essa, pai. Cabeceada como manda o figurino. É aquela testada que quica no chão para matar, dificultar muito a vida do goleirão. Mas olha o que o Gera fez. Cara, bate, bate. Vai, vai, vai. Solta essa pedrada de cabeça, Jô. Gera Júnior. A bola quicou, mano. A bola quicou. Ele mergulhou. Ele defendeu essa bola. Que absurdo. Devolveu, devolveu de graça. Vamos lá. Volta com o pai. Nossa, mano. Assim não, né? Demorou três horas. Gera Júnior na qualidade e na cabeça do Pedro. Mais uma bola levantada. Era para o Paulinho. Queiroz pegando a sobra. Rasca. E está salvando para o Mengo. Tem contra-ataque. Vai, time. Vai, time. Vai para o ataque. Está faltando qualidade. Aí o Pedro brigou. Ganhou. Flamengo está na tentativa. Vamos olhar um pouco de perto só para ver a jogada. A gente ainda não pode ir para o ataque. Prepara ali. Levanta essa Michael na cabeça do Pedro. Testa longe do gol. Não vai dar, não, cara. Fim de jogo. Flamengo zero. O Corinthians também zero. Graças a um tal goleiro aí do Flamengo. Que simplesmente barrou tudo, cara. Nota 6,5. É tiração com a gente, né? Pelo amor de Deus. Era no mínimo 7,5, cara. Mas vai lá. O time não vence de novo. Mas também não perde. Está ali estagnado na terceira posição. E essa é a vibe. Vamos esperar mais uma convocação para a seleção. Para ver se a gente ganha a oportunidade. Poupados aí contra o Vozão. Flamengo bateu eles por 1 a 0. Seguindo aí na quarta posição a 7 pontos do líder Santos. Próximo episódio tem muito mais porque tem Libertadores da América. Quartas de final contra o Fortaleza. Vamos com tudo. Mais ali, mano. Mais um assunto sobre o Gera, hein? Caraca. Mais interesse de outro clube. Há relatos aí, pelo menos no noticiário. Vamos ficar só aguardando. Tamo junto. Até a próxima. Deixa o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.